Você já ouviu falar em doces de luxo? Não? Eu já imaginei. Afinal, esse é um método único e exclusivo desenvolvido por mim. Júlia Negro, chefe confeiteira e professora especialista na arte de produzir doces mais desejados do mercado. Fica aqui, que eu vou te contar agora tudo sobre o que são esses doces que eu sou simplesmente apaixonada e decidi revelar então com vocês todos os meus segredos para mudar a sua carreira na confeitaria. Para mudar a sua vida. Os doces de luxo são simplesmente incríveis, deliciosos e super diferenciados no mercado. Se você quer se destacar, produzir doces para festas e eventos que ninguém produz e dar um sabor que irá se tornar inesquecível aos seus clientes, Este método de produção de doces finos que eu criei, com certeza irá te proporcionar tudo isso. Mas atenção! Se prepare para cenas fortes, de muito glamour, de muita combinação fantástica, de combinações fora do comum. E principalmente, se prepare para ouvir dos seus clientes aquela frase depois de um longo, hum, é claro, nossa, eu nunca provei nada igual. Você irá aprender no curso online Doces de Luxo, algo nunca visto antes no mercado. Todas as receitas são autorais. E esses são os doces que durante toda a minha carreira e também de meus alunos, eu percebi desejo e que trouxe lucratividade em todas as vendas. Você terá um curso aqui com mais de 20 aulas. Aulas bônus especiais, um super ebook que será a sua Bíblia dos doces finos. Dicas quentíssimas para você nunca errar nas suas receitas e produzir as suas próprias combinações e um mar de possibilidades únicas que você terá nesse curso. Um mundo de possibilidades mesmo. Toda a minha carreira nesse ramo em um único curso 100% online e vitalício para sempre seu. Um curso direcionado para quem tem interesse de mudar a sua vida através da confeitaria. Para quem quer ser profissional ou criar um negócio do zero, lucrativo e promissor. Sem fórmulas que não funcionam. Sem segredos, com tudo na palma da sua mão. Acessível, disponível em qualquer lugar onde você estiver. Embarque comigo nesse mundo luxuoso. O doce mundo dos doces finos. Sua carreira na confeitaria nunca mais será a mesma.